Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês, que vocês me pediram muito, vocês estão super ansiosos pra saber desse lançamento da Forever Lease, que é a linha bomba de chocolate. E gente, tá todo mundo assim, que lançamento bapho! A marca, o shampoo e a máscara de hidratação pra testar e contar a minha opinião pra vocês. Eu vou começar falando do shampoo, ele vem 300ml nessa embalagem aqui, super linda, com a tampa dourada. E essa tampa é super prática de usar, porque é só você girar e já sai o produto, eu acho muito prático. E aqui tá falando que ele é um shampoo ultra hidratante, extra cremoso, e ele contém extrato de cacau, óleo de avelã e manteiga de karité. Ou seja, promove uma ultra hidratação mesmo. Outra coisa importante é que ele é livre de parabenos, de óleo mineral e de sal, e também pode ser usado por gestantes e lactantes. É indicado pra todos os tipos de cabelo. Bom, agora eu vou falar do cheiro, e eu vou deixar vocês com dúvidas referente ao cheiro. Porque assim, não dá pra distinguir, mas tem um cheiro bem forte de cacau, e cheiro é uma coisa muito particular de cada um, mas eu amei. É um cheiro bem forte mesmo, mas, gente, é maravilhoso. Dá vontade de comer. É muito gostoso. Bom, o que eu achei da lavagem? Ele lava bem o cabelo, porém ele hidrata. Realmente é um shampoo muito hidratante. E aí vocês devem se perguntar, ai, será que não fica oleoso? Será que o cabelo não fica pesado? E não, meu cabelo é super fino, e ele é bem ressecado nas pontas e oleoso na raiz. Mas ele, gente, ele lava super bem, e deixa bem hidratado, não embaraça os fios. Ele faz bastante espuma, sabe aquela espuma cremosa, bem cremosa, que dá a impressão que vai ficar oleoso o cabelo. Mas no final não fica, deixa um brilho incrível. Bom, agora eu vou falar dessa maravilha aqui de um quilo, gente, que eu tô apaixonada. E se tiver alguma coisa a mais pra falar do shampoo durante o vídeo, eu falo, tá bom? Então, assim, essa máscara, ela tem os mesmos componentes do shampoo, que é o extrato de cacau, é o óleo de avelã e a manteiga de careté, que são mega, mega hidratantes. E aqui tá falando que é indicada pra todos os tipos de cabelo, hidrata, nutre e diminui o volume, dando mais brilho e maciez aos cabelos. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que é a máscara. Deixa eu abrir. O cheiro, gente, dá vontade de comer. É muito bom. E ó, a máscara é assim, ela é bem marrom, bem escura, e ela é bem consistente, não cai de jeito nenhum. Dá um pouquinho de medo de fazer assim, cair, né? A pessoa, não, mas ela não cai, ela é bem consistente. Ela hidrata muito o cabelo, ela tem componentes hidratantes. Então, pra você que faz cronograma capilar, você pode usar ela no passo de hidratação. E esse pote, ele vem um quilo, então como a gente faz mais hidratações do que nutrição e reconstrução, vai ser maravilhoso, porque a gente usa muito mais creme de hidratação do que os outros. Geralmente, no meu cronograma, eu faço duas hidratações por semana, uma nutrição, e a cada 15, 20 dias eu faço a reconstrução. E é claro que um quilo dá pra família inteira usar, né? Se tiver muita gente na família, todo mundo vai querer usar. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a hidratação. E fica até o final do vídeo, porque eu ainda tenho mais informações pra passar pra vocês. Eu lavei duas vezes meu cabelo com o shampoo e massageei bem com a ponta dos dedos. Depois, com o cabelo úmido, eu fui aplicando a máscara mecha por mecha, com a ajuda de um pente. E deixei agir por 5 minutos. Depois, penteei novamente com o pente e enxaguei bem. Tem algumas informações pra passar pra vocês que eu achei super importantes. A primeira é, se você gosta de cabelo com volume, essa máscara, ela tira totalmente o volume do cabelo. Eu não ligo, tá? Eu não vejo diferença. Meu cabelo é bem fininho, assim, ele é bem pouco, então pra mim não dá tanta diferença. Mas se você gosta do cabelo bem volumoso, não vai gostar muito do resultado dessa máscara, porque ela tira muito o volume. Ela deixa o cabelo até bem lisinho, sabe? Outro ponto que eu achei super importante passar pra vocês, é que depois que eu fiz a hidratação, a minha mão, ela ficou um pouco pigmentada, porque a máscara, ela é muito pigmentada, ela é bem marrom. Então, assim, pra loiras, eu acredito que essa máscara possa escurecer o cabelo. Pode ser que escureça ou pode ser que não, então vai de você arriscar. Eu não posso afirmar, porque meu cabelo é escuro, né? Mas, na hora que eu vi a pigmentação na minha mão, aí eu logo pensei em vocês, em vocês loiras. Eu falei assim, gente, será que pode escurecer o cabelo? Então, por isso que eu tô deixando essa observação no vídeo. Bom, agora eu vou entrar aqui no Instagram da Forever Liz e vou passar o preço da máscara pra vocês, porque como eu recebi, eu não sei quanto que é. Então, eu vou passar os preços pra vocês. Vou deixar o Instagram deles aqui no box de informações também, que lá eles sempre estão postando várias informações. A máscara de hidratação, ela é a partir de R$35,90, porque ela tem de 250 gramas também. Então, tem a de 250 gramas e tem essa de 1 kg. O shampoo é R$29,90, o condicionador é R$31,90 e tem o creme de pentear também, que é R$33,90. E pra vocês comprarem, vocês podem entrar direto no site, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, ou encontrar em alguma loja de cosméticos aí da sua cidade. Então, é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que às vezes eu esqueci de falar alguma coisa. Mas essa máscara tá super aprovada. Eu amei, ela deixa o cabelo muito hidratado mesmo. Ela faz uma mega hidratação no cabelo. Fora que deixa o cheirinho bem gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, porque vocês me pediram tanto, gente. Tanto. E eu não podia deixar de vir fazer pra vocês. E, gente, se inscreve aqui no canal, que vai ter muitas outras resenhas de produtos de cabelo que eu vou trazer pra vocês. Eu queria aproveitar esse vídeo e mandar beijo pra uma leitora super especial, que é a Yara. Beijo, Yara. Muito obrigada pelo carinho, por me acompanhar. E ela me pediu tanto esse vídeo, gente. Então chega de falar que eu já falei muito nesse vídeo, né? Então é isso, gente. Não esquece de deixar muitos likes aqui pra mim, se inscrever no canal, e compartilhar com as suas amigas essa resenha. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.